Isso é DJ Eduardo que tá tocando aí, bagulho doidão Dano tiro na concorrência, dano tiro na concorrência Na favela do pó, é ele que manda DJ Eduardo, porra, DJ Eduardo, velho Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Tá com raiva do Eduardo, ele tá no mó tormento Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque Vai, piranha! Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Toque, toque lá fora, poque, poque lá dentro Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Na favela do boi, ó ele que manda Diz Eduardo porra, diz Eduardo é ele Aí é o brabo, aí é o brabo Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Tá com raiva do Eduardo, ele tá no mó tormento Toki Toki lá fora, Poki Poki Ladete Toki Toki lá fora, Poki Poki Vai piranha! Toki Toki lá fora, Poki Poki Ladete Toki Toki lá fora, Poki Poki Ladete Toki Toki lá fora, Poki Poki Ladete Passa em atada, vou ter que sofrer Minha piroca está dura pra você subir e descer Passa em atada, vou ter que sofrer Facetado pra ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você supledecer Facetado pra ter que sofrer Facetado pra ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você supledecer Facetado pra ter que sofrer 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 Facetado pra ter que sofrer